Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu quero mostrar aqui pra vocês, pra você que é costureira, que entende de máquina e pra você também que quer saber dessa curiosidade, eu fui fazer umas máscaras hoje e a minha agulha não é compatível com o tecido fino, porque a agulha lá é grossa. E como já tava tarde, não tinha como eu ir comprar outra agulha hoje, aí eu tive que parar com a minha máscara, ó, pra vocês verem, ó, que a máquina não pega direito a costura, vou mostrar outra que é melhor aqui, mas a dica que eu venho dar pra vocês é que você tem que acompanhar o tecido conforme, agulha conforme o tecido. Tipo, essa agulha, esse tecido aqui, ó, pra vocês verem que já ficou feio, ó, esse tecido aqui tinha que ser a agulha número 9, como eu tô com a agulha 14 lá, aí ficou feio desse jeito aqui, ó. Então, a dica pra vocês de hoje é que se você for costurar tecido fino, você tem que trocar a agulha. Conforme o tecido, você vai trocando a agulha pra não dar problema, porque, ó, pra vocês verem que ficou bem falhado o ponto, que não dá pra parecer muito bem porque tá meio escuro aqui, mas ficou bem falhado o ponto. Então, é isso, pessoal, que eu queria contar pra vocês, e eu vou mostrar pra vocês como que eu cortei essa máscara também, como que eu faço pra cortar, que o molde dela é de uma máscara comprada, bem facinho de fazer, e essa máscara é uma costura só, não precisa aquele monte de costura ficar costurando um montão, essa aqui é uma costura só, e se você quiser ela mais reforçada, você pode colocar dois tecidos, e com uma costura só você já consegue fazer a máscara, tá bom? Mas se você quiser costurar na mão também dá certo, porque eu costurei muito na mão, se a gente tiver paciência de costurar os pontinhos bem chulhadinhos mesmo, ele vai ficar muito bom também, tá bom? Então, bora lá ver como que eu cortei, que eu vou mostrar pra vocês. É bem simples, mas é fácil de você entender. Então, eu tô com o molde da máscara aqui já, e eu vou pegar esse tecido aqui, que é bem maciozinho, bem dessas máscaras que a gente compra mesmo, Eu vou cortar a máscara aqui e vou fazer. Drogo ela no meio, direito com direito, porque esse lado de fora é o avesso. Aí eu coloco o molde da máscara aqui, e vou prender com o alfinete aqui e já volto. Ó, eu já prendi, não é alfinete não, essas agulhinhas de costureira. E esse molde aqui, se você perguntar como que eu fiz, eu tirei de uma máscara comprada, eu fiz um molde e eu tô cortando a outra. Agora eu só vou cortar o redor aqui e já volto. Ó, eu tô cortando aqui assim, ó. Aí, ó. Agora, tirando daqui os, as agulhinhas, é só cortar aqui, fazer o lugar da orelha e passar na máquina. Ó, eu cortei assim, ó. Ficou meio feio, assim, mas é pra usar mesmo, né? Então, quem tem máquina, faz bem certinho a máquina de cortar, mas como eu corto na tesoura, fica um pouquinho, ó, tortinho. Já tá tudo cortado, eu vou passar ela na máquina. Ó, agora é só costurar aqui, as duas pecinhas já tão juntas aqui. É bem facinho, é só passar a costura. Com a mão só é difícil, mas dá. Ah, espero que não ficou torto. Mas tô achando que minha máquina tá com ponto ruim. Ó, pra vocês verem. Vou ver o ponto dela primeiro. Ó, pessoal, não vai dar pra eu costurar a máscara hoje, porque o ponto dela tá ruim. Vou ter que comprar outra agulha. Já tá tarde, não dá pra mim ir buscar a agulha agora. Tem que ser uma agulha mais fina, mas assim que eu comprar a agulha, eu termino a máscara aqui. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, que ela fica bem facinho de fazer. Aí basta você passar uma costura aqui desse lado, não precisa mais nada. Aí já tá tudo pronto, porque essa máscara só vai uma costura só, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Só não vou terminar porque a máquina tá com o agulha ruim, tá bom?